Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês e agora bora para o vídeo! Saudações família! Antes do vídeo começar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no novo canal do Reis do Crime. Esse daqui eu estou tendo alguns problemas em relação ao YouTube e assim, como a resposta eu vou ter só daqui a alguns meses, eu acho que entre um mês a dois meses, eu já estou criando um outro para me antecipar, porque se nada der certo, eu já tenho outro no escape. Eu espero que vocês curtam esse novo canal, é o mesmo padrão, o mesmo nome, vai ser o mesmo conteúdo. Então galera, se puder dessa força, curte lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like e acompanha os vídeos vídeos. Família, é isso aí, agora sem enrolação, vamos pro vídeo! O país sem megacartéis que movimenta 100 bilhões de dólares em cocaína. É muito difícil que exista um eu-chapo, Guzmã americano. Não porque milhões de dólares não sejam movimentados e não haja traficantes de drogas naquele país, o maior usuário de cocaína do mundo, mas pela maneira como o tráfico de drogas é organizado nos Estados Unidos. Não parece haver ali ninguém como o mexicano que ficou conhecido como um dos maiores narcotraficantes do mundo na história recente. Essa é a avaliação de especialistas, e até a DEA, Drug Enforcement Administration, o órgão americano de controle de narcóticos, reconhece a presença de máfias locais. Desde meados do século passado, sabe-se de chafões do tráfico nacionais nos Estados Unidos, mas a probabilidade de um deles simultaneamente produzir, mover, distribuir e comercializar substâncias ilícitas é muito baixa. Não existem cartéis famosos, como os mexicanos ou os grupos armados que disputam territórios de cultivo de coca, como na Colômbia. No entanto, existem organizações dedicadas ao narcotráfico nos Estados Unidos que transportam narcóticos por todo o seu território. Os narcotraficantes e organizações que fazem parte do primeiro nível de tráfico nos Estados Unidos são aqueles que possuem uma certa capacidade de pagar por uma carga que acaba de chegar do México. Através deles, cocaína e drogas sintéticas começam a viajar para os diferentes mercados existentes no vasto território americano. Essas organizações compram remessas de drogas a granel dos mexicanos, mas não é que os mexicanos não tenham capacidade de distribuição. Eles não estão interessados, explica Jesus Esquivel, autor do livro Los Narcos Gringos. O pesquisador argumenta que os cartéis latino-americanos sabem que são menos vulneráveis à captura ou ao confisco de cargas usando intermediários locais, que podem facilmente disseminar na sociedade americana sem atrair atenção. Esquivel ressalta que as organizações mexicanas não têm um escritório em Miami, mas, sim, representantes. Questionado sobre o motivo pelo qual as agências de segurança dos Estados Unidos frequentemente anunciam a prisão de cidadãos do México e de outros países por transportar substâncias controladas, o jornalista observou que há muito mais casos de americanos, mas eles não recebem atenção da mídia porque eles não estão ligados a atos violentos. O pesquisador do narcotráfico Hernando Zuleta ressalta que uma das razões pelas quais as organizações americanas e seus líderes são pouco conhecidos é sua maneira de agir. No microtráfico, as gangues dos Estados Unidos e de diferentes países da América Central têm muita presença, mas não recebem a maior parte do bolo. O professor universitário explica que os chefes de distribuição no interior dos Estados Unidos, até onde se sabe, têm um perfil muito diferente da imagem instalada do narcotraficante latino-americano e que eles conseguiram exportar esse modelo. Ele cita como exemplo que investigações recentes mostram uma nova onda de traficantes, de drogas colombianos que se misturam à classe média alta, de seu país. Esse fenômeno me parece plausível e acho que é uma estratégia não está no radar, como é o caso nos Estados Unidos, conclui. A esse respeito, Jesus Esquivel indica que não é o mesmo ser um traficante de drogas em Manhattan do que um de um bairro pobre de Houston, Texas, e é por isso que você precisa se adaptar ao ambiente. Não é que eles estejam atrás de um escritório ou estabelecidos, observando o movimento de narcóticos, mas estão ligados aos lugares onde estão, explica ele. Esquivel acrescenta que é por isso que eles não são ostensivos e optam pelo perfil discreto, não podem atrair atenção porque há muito controle, se um deles for detectado, sofrerá sanções e perda de dinheiro. Eles agem com muito cuidado, porque nos Estados Unidos existem diferentes instituições policiais, além de agências federais. Como assinalado, o primeiro elo da cadeia é o comprador atacadista que compra substâncias controladas que chegam da América Latina, Ásia e outras partes do mundo. A partir daí, uma rede de grupos e prestadores de serviços continua, estendendo-se aos mercados nos mais de 9 milhões de quilômetros quadrados que os Estados Unidos possuem. As estimativas mais conservadoras sustentam que a cocaína por si só movimenta mais de 100 bilhões de dólares naquele país. Outras substâncias consumidas no país são maconha, legal sob diferentes modalidades em alguns estados, metanfetaminas, heroína e fentanil, opioide para dor, cujos níveis de mortalidade alarmaram os Estados Unidos. Jesus Esquivel ressalta que, entre os compradores em massa, existem clubes de motoqueiros que têm ramificações em muitas cidades e, portanto, são difíceis de detectar. Um cartel move toneladas de cocaína, mas ao entrar nos Estados Unidos, milhares de americanos são responsáveis pela distribuição dessas toneladas em partes cada vez menores. É como uma teia de aranha, é por isso que é tão complicado, diz ele. O pesquisador dá como exemplo dessa dificuldade a transferência das substâncias químicas que chegam da China para os Estados Unidos. A droga passa por diferentes estágios até chegar ao mercado que a demanda. A distância para a demanda por drogas não existe, conclui. Por seu lado, o professor Zuleta ressalta que é nesse ponto que as gangues entram em ação. Existem hierarquias específicas e elas não são homogêneas, é claro, mas obviamente elas têm capacidade econômica, capacidade de corrupção e suborno, diz ele. O pesquisador acrescenta que, a partir daí, são contratados distribuidores de varejo, transportadores para atingir consumidores, que nos Estados Unidos são mais de 4 milhões. O DER, em seu relatório anual de 2019 Avaliação Nacional de Ameaças às Drogas, reconhece a existência de grupos, criminosos e gangues locais, vinculados ao negócio de drogas. Eles colaboram diretamente com grupos criminosos e gangues locais nos Estados Unidos para distribuir e transportar drogas no varejo, observa o relatório. Portanto, especialistas apontam que a entidade dá muito mais destaque aos membros mexicanos das organizações criminosas transnacionais presentes em seu país e minimiza suas máfias locais. Por exemplo, a agência anunciou em abril deste ano que detectou um túnel sofisticado, que partia da fronteira mexicana e chegava à área de San Diego, no sudeste dos Estados Unidos. Sua peculiaridade é que foi a primeira vez que a carga apreendida incluiu vários tipos diferentes de drogas, cocaína, heroína, maconha e fentanil no valor total de 29 milhões de dólares. Outra descoberta recentemente anunciada pela agência dos Estados Unidos é que ela teria identificado oito grandes centros de transporte de metanfetamina, a maioria deles no sul dos Estados Unidos. A peculiaridade é que, em ambos os casos, o DEA atribuiu praticamente toda a responsabilidade aos grupos de drogas mexicanos, apontando que eles operam em várias células às quais são atribuídas funções específicas, como a distribuição ou transporte de drogas, consolidação de sua entrada ou lavagem de dinheiro. As operações mexicanas nos Estados Unidos geralmente funcionam como uma cadeia de suprimentos, os operadores da cadeia conhecem seu papel específico, mas desconhecem outros aspectos de uma operação, afirma a agência. Sobre o assunto, Falco Ennist, um dos principais pesquisadores do Centro de Estudos International Crisis Group, que faz análise sobre conflitos no mundo, rejeita que sejam os mexicanos que controlam todos os elos da cadeia até chegarem ao comprador final. Assim como Zuleta Esquivel, o especialista destaca o papel de gangues, máfias locais e clubes de motoqueiros dentro do sistema de distribuição. Segundo Ennist, o que existe é um modelo misto, no qual a participação mexicana nos diferentes níveis de hierarquia e protagonismo em diferentes estágios e lugares. Ele explica que a presença de representantes de organizações criminosas mexicanas nos Estados Unidos não se limita apenas ao envio de representantes, mas que nada se sabe sobre nenhum dos verdadeiros capos que operam daquele lado da fronteira. Legenda Adriana Zanotto